Lua Bonita Se o teu frio, o meu calor Pedi a nosso Senhor Para contigo casar Lua Bonita Me faz aborrecimento Ver São Jorge no jumento Pisando o teu quilarão Pra que casaste com um homem tão cisurdo Que come, drome e faz tudo Dentro do teu coração Lua Bonita Meu São Jorge é teu Senhor É por isso que ele vive Pisando no teu esplendor Lua Bonita Se tu queres meu conselho Venho vir, pois sou alheio Quem te pede é o meu amor Deixa São Jorge No seu jubaio amuntado E vem cá para o meu lado Pra gente viver sem dor Deixa São Jorge No seu jubaio amuntado E vem cá para o meu lado Pra gente viver sem dor No seu jubaio amurar Bum, amão com이다 Leis Percez 스 tá o nosso juin